O que me matou, me faz me sentir Música Música Embarque agora nessa jornada Épica pelo deserto mais árido do mundo Com a Sekai Experience Nosso roteiro itinerante nos meses De março, abril e maio De 2025 promete emoção E aventura sem limites em Copiapó Com as poderosas motos KTM e UTVs Canam Vamos desbravar paisagens de tirar o fôlego Culminando em experiências Únicas e inesquecíveis De Copiapó a Bahia Inglesa Passando pela icônica e majestosa Bahia Salada, onde acamparemos no Mar do Pacífico Cada momento será marcado Pela emoção e pela conexão Com a natureza selvagem Com suítes em barracas, banheiro a beira-mar E um almoço degustando deliciosas Iguarias preparadas por nosso chefe Renomado, envolto em uma Paisagem exuberante Imagine-se explorando um mar de dunas Imponentes e cenários de tirar o fôlego Enfrentando desafios nas trilhas Lendárias do Rally Dakar E desfrutando de noites estreladas a beira-mar A cada curva, uma descoberta A cada parada, uma nova emoção Com uma recepção calorosa no aeroporto de Copiapó E acomodações de luxo no premiado Guara Hotel Você se prepara para uma jornada transformadora Desperte seus sentidos Sinta a adrenalina correr em suas veias E permita-se ser envolvido pela magia do deserto do Atacama Com a Sekai Experience Cada detalhe é pensado para proporcionar a você Uma experiência única e memorável Além de mergulhar na aventura off-road E sentir a adrenalina pulsante Você terá a oportunidade de se conectar com a história A natureza e a cultura únicas do deserto do Atacama Durante a jornada, visitaremos a renomada Mina de San José Cuja história intrigante e resgate dramático Se tornaram conhecidos em todo o mundo Admirar a beleza incomparável do deserto florida Onde, em determinadas épocas do ano A aridez do espaço passa por um espetáculo de flores coloridas Criando um cenário digno de cartão postal Explorar também o sítio paleontológico dos dedos Um local fascinante onde vestígios do passado Nos aproximam da rica história geológica E para ampliar sua experiência de se embrenhar no astroturismo Explorando os céus límpidos e estrelados Contemple a imensidão do universo Desvende constelações E maravilhe-se com a beleza dos astros Em uma experiência inesquecível Aventure-se conosco E descubra o melhor do turismo de aventura off-road E desfrutará da hospitalidade única da Sekai Seja parte dessa experiência incrível Explore o inexplorado E viva a verdadeira essência da aventura Estamos prontos para recebê-lo nessa incrível jornada Garanta já seu lugar nessa expedição Que promete redefinir seus conceitos de aventura e descoberta Viva intensamente cada momento Ao lado de uma equipe dedicada e apaixonada Por proporcionar experiências únicas Junte-se a nós E torne sua viagem uma história para contar por gerações Venha descobrir conosco o que o deserto do Atacama tem de melhor Viva a experiência Sekai Tchau 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 Tchau